Gente, boa noite. Hoje Mel e Vitória vai fazer o curativo da cirurgia que eu fiz cesariana. Elas vão fazer meu curativo hoje. Mel tá com esparadapo, né? Esparadapo, Vitória tá com óculos 70 e a gásia. É, isso é antialérgico. Aí elas vão fazer meu curativo hoje, né? Sim. Isso aí, então. Bora lá. Agora a Vitória vai botar o óculos 70 na gásia. Isso. Meu assistente, meu segura, né? Agora ela vai passar. Só que eu posso mostrar, né? É. Deixa a Mel passar um pouquinho. Agora a Mel passa um pouco também. Acho que tudo cuida da mãe dela. Vim da cirurgia, já fiz a cirurgia hoje tem 13 dias e elas estão cuidando de mim. O pai delas foi pescar e ele que faz o curativo. Hoje é elas que estão fazendo. Né, meninas? Sim. Agora você vai botar a casa, meu? Isso aí, viu? Como os filhos da gente cuidam da gente, né? Elas cuidam muito bem de mim. Traz água. Mesmo se eu tá doente, traz tudo me ajuda. Uma casa. Uma casa. Então é isso aí, pessoal. Vou esperar elas acabarem. Vai cuidar assim na frente, Vitória. Esperar elas acabarem aqui. Uma boa noite. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau. Dá tchau, meninas. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.